Vamos seguindo por aqui com as nossas notícias, nesta quinta-feira um homem denuncia que foi baleado durante um assalto em Varginha. Os tiros foram de raspão. A nossa equipe conversou com ele na manhã de hoje. A vítima relata momentos de pânico. Olha só. Está escuro, mas é possível ver um homem com o rosto coberto chegando na casa. Outro vem logo atrás. Um cachorro surge na imagem correndo desesperado. De repente, a dupla foge e um homem nu vai na mesma direção. A vítima é um comerciante de 44 anos que não quer mostrar o rosto porque ainda está muito assustada com o caso. O homem disse que a dupla invadiu a casa onde mora com a esposa no bairro Jardim Corsete, em Varginha, e tentaram matá-lo. E para mim já estava morto, porque estava só eu sozinho. Eu lá ia tomar banho. É nu, sem nenhuma cueca. E para mim já estava morto. Então eu joguei por tudo a nada. Porque você lutar com dois caras, dois armados, entendeu? E o cara não é muito fraquinho, não. Um é um molecão novo, o outro não é muito fraco. Então foi meio complicado. E graças a Deus, ele entrou de qualquer jeito e tomou. A vítima contou para a nossa reportagem detalhes de como aconteceu essa ação criminosa. A esposa estava deitada aqui na cama, prestes a dormir. Já havia passado das 11 da noite, ela estava relaxando. O homem entrou aqui no quarto e pôs a marmita bem aqui em cima dessa mesa, perto da TV. Estava prestes a tomar banho. Só que a esposa disse o seguinte, olhando aqui para a TV, nas imagens do circuito de segurança. Olha, tem uma movimentação suspeita. Tem gente aqui dentro da nossa casa. Você não quer ver o que está acontecendo? Imediatamente a vítima saiu do quarto e foi ver quem estava entrando na casa sem ser chamado. Se deparou com um suspeito bem aqui no jardim. Um deles. E disse o seguinte, olha, perdeu, perdeu. A vítima retrucou, quem perdeu foi você. Os dois então entraram em luta corporal. Foi uma briga que durou aí alguns minutos. E marcas de sangue estão ainda registradas na casa, como aqui no portal. Vou pedir para o Gilmar Garcia mostrar o sangue escorrendo aqui no portal do quarto. Só que marcas ficaram espalhadas também na vítima. O comerciante mostrou as marcas da tentativa de homicídio. Dois tiros de raspão na cabeça e vários ferimentos nas mãos, costas e pernas. Ainda segundo a vítima, quando conseguiu imobilizar um dos suspeitos, o outro se aproximou e começou a dar pauladas. Na hora que eu consegui domar o que chegou primeiro, quando eu dominei ele, o outro chegou. Já me deu duas pauladas na cabeça e com outra arma também. Aí eu consegui pegar o cara para o pé, esse que chegou para o segundo. E o primeiro eu consegui pegar essa bolsa de pescoço dele, pochete. Consegui pegar, arrebentar ela, que eu já tinha tomado dois tiros. Falei, agora eu vou morrer, mas eu vou detonar isso também. Aí consegui tirar a pochete dele, o celular dentro, o projeto de bala, ranquei o tênis dele, ranquei o tênis do outro, ranquei a camisa em luta. Mais cedo, havia um drone sobrevoando a casa. O homem achou estranho. Isso já vinha acontecendo há meses nos relatou. Eu venho falando com o pessoal, o pessoal disse que eu, você bebeu, você tá... Eu venho falando, tentei gravar várias vezes à noite, não consegue, o celular não grava à noite. E ontem o drone ficou chiando aqui, eu consegui gravar ele. Uma pochete, um celular e um projétil de bala de revólver calibre .38 ficaram para trás. Os materiais foram apreendidos pela polícia militar, que foi acionada para a ocorrência. É, o susto é porque eu não tenho nada contra ninguém. A minha vida inteira foi ajudar pessoas. Às vezes até um cara desse, por vó, eu posso ter ajudado, até criar ele. Porque eu não sei quem quer, não tem suspeita nem nada. Porque o meu trabalho social foi muita gente que eu ajudei. Então eu até fico triste pelo acontecimento desse aí. Porque eu não tenho briga com ninguém. Olha, uma história que vai ficando ainda mais assustadora na medida que...